Bom pessoal, como prometido, a gente está aqui hoje com o grande André, todo mundo já conhece, é apresentado de novo, só que hoje a gente veio aqui na casa dele, hoje a gente veio na casa com o André, viemos até, viemos de São Paulo até Bauru para ter um atendimento, o André é um baita de um amigo meu, além de ser o cara que me ajuda muito, essa parte minha de mobilidade, as minhas sessões sempre me ajudou, continua me ajudando, está sempre de prontidão, inclusive eu te agradeço muito por esse irmão, e hoje a gente veio fazer aí uma filmagem para vocês, de uma sessão, vamos gerar conteúdo para vocês entenderem um pouco essa parte de mobilidade, esses vídeos pessoal, são tipos de vídeos muito importantes, vocês vão aprender aí, partes que você não consegue ter, assistindo vídeo na academia, é uma visão, vamos falar assim, técnica de execução, técnica dos exercícios, mobilidades, vocês vão acompanhar, vocês vão ver que é muito conteúdo para vocês. Eu sou um cara apaixonado pelo culturismo, sou apaixonado pelo esporte, estou sempre em busca de informações que vão agregar, que vão somar, que vão gerar conteúdos para elevar o nível do esporte, eu acho que a gente está em um nível muito bom, esse ano foi um ano que eu estou bem feliz com o Thiago, os objetivos que a gente vê desde 2012, cada vez mais caminhando para concretizar, né Thiagão? Sim, exatamente. Então, esse fim de semana aqui, aproveitar o feriado, ele veio de São Paulo, nós vamos trabalhar, muita mobilidade com ele, principalmente de quadril, dorsal, pé, vamos demonstrar coisas importantes para que você leve o nível do seu treinamento, para que você possa treinar em alta performance, e olha que legal, ele já é um cara da alta performance e quer melhorar mais, Então, se vai somar para eles, para o Thiagão, para toda a galera que segue o canal, eu falo eles, né Thiago, porque é uma família. Sim, cuida de todo mundo, né? Você vai somar para a família, vai somar para vocês aí, né? É isso aí pessoal, essa é a comparação. Eu sou um atleta que eu já estou, vamos dizer assim, em um determinado patamar e eu estou aqui para justamente cuidar disso. Então, nada melhor que me usar como um exemplo, para vocês verem aí, onde vocês podem melhorar, como vocês podem melhorar e o que vocês devem fazer. Essa é a informação que ele traz no canal. Pé 30 graus para fora, isso. Você vai apontar o braço aqui, ó. Vai encaixar a escápula, encaixa a escápula, encaixa aqui. Isso, fica aí. Agacha, agacha o máximo que você puder. Ó, ó, já viu? Volta. Esse é um processo que nós vamos trabalhar para corrigir. Agacha de novo. Ó, veio primeiro aqui, ó, volta. Veio primeiro o seu tronco, viu? Agora, apoia a mão em mim. Apoia a mão em mim. Agacha, só que ao invés do seu tronco, viu? Joga primeiro o quadril, agacha, agacha. Jogou o quadril, afunda. Viu a diferença? Nós vamos avaliar um músculo importantíssimo chamado iliopsoas. É um músculo grande, tem origem mais ou menos na prega inguinal. O iliopsoas é uma junção de dois músculos. O ilíaco e o psoas maior. O ilíaco tem origem mais ou menos próximo à prega inguinal. Toma todo o ilíaco, se junta com o psoas e vem até L1. Do jeito que você está, é como se você fosse agachar, agacha, um carro com o freio de mão puxado. Eu vou estirando o centro de gravidade. Para você corrigir isso, você acaba fletindo o tronco e depois se senta. Só que aí você já perde a potência. Se você já fizer o agachamento, agacha, agachou, já sai jogando em cima da perna. O direcionamento da musculatura é outro. Se você tiver com uma mobilidade melhor, você acha que vai melhorar seu treino ou piorar? Com certeza vai melhorar. Isso, tem várias vezes. O agachamento, ele é um exercício que se você não tiver justamente todo esse encaixe que ele está falando, você não consegue progredir dentro do agachamento. E o agachamento, ele é a mãe dos exercícios. Se você não agachar bem, se você não tiver uma execução boa de exercício e de carga também, cara, você não está tendo muita efetividade na academia. Eu falo isso para não só construir um ativamento comum, mas as pessoas que querem evoluir. Essa questão que ele está passando aqui para a gente no canal, toda essa condição de mobilidade, o agachamento correto, cara, isso daí é uma dica de ouro, é uma informação tão importante que assiste tudo direitinho aí que vocês vão ver. Eu vou fazer um teste chamado Thomas, Thomas modificado. Joga a perna para fora, Thiago, isso. Eu vou flitir a perna dele e essa perna, ele vai abraçar. Se o músculo estiver tensionado, a perna vai elevar. Se ele estiver normal, não. Se ele estiver normal, a perna vai ficar na mão. Abraça. Encosta a cabeça lá embaixo. Quando eu faço um movimento, dura levando, fazer esse movimento para o Thiago, eu não preciso nem fazer muito esforço para ver que a musculatura já está encurtada. Quando eu tenho esse teste, eu tenho um teste positivo aqui. Percebe, Thiago? O seu vérteiro fica aqui, tá? Quando eu faço isso em curta, eu tenho que fazer a liberação para essa musculatura melhorando. Teste do outro lado também. Abraça. Vamos fazer o teste. Eu percebo que a outra perna... Viu? Eu já disse que eu faço o que eu estou acostumado a fazer. Teste em seres humanos normais. Nós vamos fazer agora a mobilização dos tecidos musculares. Vou fazer a mobilização do ilipsoas para que ele possa reduzir esse encurtamento. Isso é muito comum pela formação de pontos gatilhos miofaciais, que a gente conhece por trigger points. Então, a gente vai fazer a mobilização dessa musculatura para ele ganhar essa amplitude de movimento. Nossa! É sempre muito carinhoso desse ar. Nossa! Caraca! Você está com uma faca, né? O segundo ponto agora, aqui dentro do dia. Para não deixar ele muito sofrer, eu faço um truquezinho aqui. Melhora? Não! Sobe, sobe, sobe um ponto. E aí eu testo novamente para verificar se está solto. Perna, pernas, eleva, melhor. A perna não sobe. Não sobe mais, isso é importante. Segura aqui, Thiagão. Aí a gente ainda promou um alongamento dessa musculatura para completar o trabalho. Respira. É lógico que para trabalhar com o animal do importa, sim, você também tem que treinar, bicho. Não aguento. Ah! 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 Tira de abertura, vem para baixo. De boa aí, Thiagão? Não, não. Fazendo aqui uma liberação miofascial do músculo quadrado lombar. Bora treinar? Bora, agora vamos lá. Acompanha aí, pessoal. O Gilson, eu estou indo lá para o Paulo e agora. Você está com o jeito aí, você vai lá. Eu estava gravando aqui dentro do celular. Todo esse trabalho que a gente fez, é priorizando a mobilidade. Agora a gente vai treinar. Vamos mostrar para vocês aí a importância do que a gente fez aqui na clínica, essa parte de pessoas, toda essa parte de alongamento. Qual que é o ápice de um alongamento, de uma mobilidade, de como você tem que trabalhar. É essa a informação que a gente está querendo trazer no vídeo para vocês. Acompanha aí agora no treino, vocês vão ver bastante coisa, hein? Inclusive, agradecer o pessoal aí da Power Life Gym. Obrigado aí pela academia, vou gerar esse conteúdo aí para vocês. Vamos nessa, né? Agora a gente está na academia. Na academia a gente vai fazer mais ainda uma parte de liberação da parte do Lupe Sousa, né? E vamos mostrar para você um gatilho assim mais pontual da parte da mobilidade, que é a parte com o pé, né? Que você... Joelho, pé, quadril. E agora essa parte que vocês vão ver aqui é você que não consegue ainda ter o profissional com você te acompanhando. Você chega na academia, você vai ver o que você precisa fazer antes de um bom treino de pé. Esse é um querobel de 12 quilos, não precisa ter um querobel pesado, um peso muito... Que você não consiga controlar, a gente vai palpar o ilíaco, Thiago. Você pode segurar o querobel invertido aqui, ó. Posicionar o querobel dentro do ilíaco e pressionar. Isso. Se perceber que está muito dolorido, flexiona a perna. O querobel ele vai dentro do ilíaco, é onde está a maior porção do ilíaco. Se tiver um companheiro do treino que pode te ajudar, senão você mesmo vai modulando. À medida que você vai percebendo, você vai fazendo a compressão. 45, 60 segundos é um tempo que vai atingir essa musculatura de uma forma para provocar uma liberação, uma mobilidade melhor ainda. Perna flexionada, dobrada, braços estendidos. Faço uma inclinação para trás. E aí eu avanço. Um. E volto. Dois. Respeita a velocidade do seu corpo aí. Três. Quatro. Oito. Nove. Dez. O outro você afasta. Nós vamos fletir. Sem tirar o tornozelo, o calcanhar do chão, você vai fazer uma flexão, vai trabalhar. Isso. Viu? Começou a levantar? Volta. Volta. Fica. Percebam que a tendência é ele tirar o calcanhar. Vai avançando com calma, Ti. Sempre, no objetivo do joelho, passar a ponta do pé para gerar uma atividade no tornozelo. Se você fazendo as repetições, perceber que ainda está restrito, faça mais repetições. Percebeu que o tronco tem que subir? Mantenha o olhar na direção da mão. Quatro. Bora. Afunda bem lá embaixo, Tiago. Cinco. Seis. Mantém. Na décima repetição, fica. Fica. Respira. Controla. Controla. Agacha mais. Fica. Controla. Controla. Agacha mais. Fica. Subiu. Eu não sou professor de educação física. Eu não sou coach. O professor é ele. Da mesma maneira que eu troco ideia com o Brandão, com o Capial, com o Tiago, que são profissionais de altíssimo nível, além de atletas, o intuito é eu passar a visão biomecânica da fisioterapia e do amor que eu tenho pelo fisiculturismo, do comprometimento, para melhorar no resultado deles. Fica bem claro isso, viu? Eu vou sofrer na mão dele. Ele sofreu na maca, agora eu vou sofrer com ele. Vamos lá, vamos lá. Boa. Segura. Uma. Duas. 5, 3, 1, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bora, ficou então vamos lá, 2, 3 vamos, vamos bora bora mesmo todo esse vídeo, todo esse material que a gente ta fazendo é para a gente ensinar a você como melhorar nesse exercício aqui. Por que tão falado esse exercício? Por que a gente está fazendo um vídeo tão longo e tão explicativo para esse exercício? Cara, esse exercício aqui é a mãe dos exercícios. Se você se desenvolver bem no agachamento, você vai estar trabalhando bem a sua postura corporal, você vai estar com a sua mobilidade corporal boa e a sua questão de força, onde você se desenvolve ela corretamente, para todos os exercícios você vai ter benefícios. Se você for fazer um treino de peito bom, um treino de costas bom, se você for bem no agachamento, você vai ganhar força em todos esses exercícios. Isso, isso, isso. A gente vai transformar a senhora, a gente vai transformar a senhora, a gente vai transformar. Música Respira ativo, peito estupado. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Quando você está no agachamento, tipo lá na sua casa, de nada, de boa, parada, você fala, nossa, não vou agachar, não vou agachar, a gente chega na academia, prepara, começa a fazer, a coisa vai, todo mundo fala que fisiculturismo é um esporte solitário, mas não é, mano, é um esporte de quando você está com um cara que você bota a fé, ou com um cara que te inspira, você fala, porra, não, tem que melhorar, não é isso? Nunca é solitário, porque quando você vive anos e anos, você aprende a se conhecer, aí parece que você até cria uma outra pessoa na sua cabeça, você, parece que você conversa com você mesmo Escapo da curvada, boa atrapa, vamos lá embaixo, lá embaixo, foi, eita, um pouquinho mais fundo, vamos, 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 ae, moleque, peito surdo fácil, dois, amor, isso, quatro, católico, só assim, Cinco, pouco mais, mais fundo, vamos, vamos, sente aqui, vamos, mais uma, vamos, oito, vamos, nove, melhor que a primeira, melhor que a primeira, vamos lá embaixo, lá embaixo, vamos, isso, peço, pegado, amor, Se você está, lembra da escapoa travada, vai jogando, se você estiver travado, essa perna empurra qualquer coisa para cima, é o que eu estava falando, se você não balançou, já era, já era. Só a parte de mobilidade que a gente fez ali, a sessão de soltura no consultório, não tem como o cara não estar confiante Hoje o treino, ele não está vindo nem de lá da raiz, o treino está vindo da semente, aí está plantando a raiz, e aqui está sendo o treino agora Ele está fazendo uma coisa totalmente, é, aprofundada assim, em termos de técnica, execução, parte teórica, parte prática Então, se você assistir esse vídeo, e você não melhorar o seu agachamento nos exercícios em si, cara, é um puta material, você vai aproveitar Auto processador, resp甩idos e exercício no seu agachamento nos exercícios, 1,2,1,2 e já foi sucked, no 과 Isso que fica um plano, você não possa se enfiar e mostrar вообще Então, vamos né Vamos! 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 Vamos lá! Bora, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo! Vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, bateu! Tá sozinho, 5, vamos embora, não para! 6, chegando na metade, não para! 2, vai em baixo, vai em baixo! 3, falta só 3, falta só 2, vamos! É o último, melhor que a primeira! Boa aula! Respira, ó, respira! Empresado! Vamos! 3 4 Sem pressa 5 Sem pressa 6 7 8 Fica Pelo menos 10 Isso 4 1 4 3 Mais 1 4 1 Mais 10 Nossa Nossa Muito bom 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 Bora 4 Até ficar 1 3 4 6 7 2 4 2 Coça lá atrás Trapo É a perna 1 2 3 4 1 2 6 7 2 9 Não para antes de 12 Nem pensa 10 12 11 Você não vai sofrer amanhã 12 Vamos para 15 Vamos 3 Vamos 2 1 1 1 1 1 1 É isso que é importante 2 2 6 6 6 7 1 Se a gente pensar quantas séries nós já fizemos 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3, vai Lívia 3, vai 4, falta 2 Se não me sai, tá aí Ah Você viu como é o clique Falta um pouquinho, desce e esmaga Bem todo o contexto que a gente tá vindo É que esse tambal Bem excelente, esse é legal Pelo amor de Deus O Thiago é um professor experiente Miliano Mas essa biomecânica Pra ele que tá saturado do treino A percepção dele Parece que ele tá empurrando o peito Mas quem está de fora, tá observando Sabe que ele tem condições De chegar um pouquinho mais E extrair mais ainda a musculatura Então a gente tá junto O parceiro serve pra isso Pra dar essa própria acepção e a segurança Vai que eu tô aqui Isso gera o conforto pro cara Exatamente, falou tudo Certinho Pessoal, a gente concluiu Concluímos o treino de perna É, Andrézão Nunca tive essa oportunidade De treinar junto Eu não tô aí pra um treino de perna Eu posso falar que eu treinei com os caras mais pesados A darkness Eu sou darkness A gente vai gravar A gente vai gravar agora pra vocês aí Durante o treino eu senti um pouco de desconforto na lombar O André vai mostrar pra vocês Continuando na mesma caminhada que a gente tá aí Do início do treino Na soltura Desde a soltura lá no consultório do André Até 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 a mobilidade aqui no treino E o treino executado Agora a gente vai trabalhar a lombar Que pegou um pouquinho É Da mesma forma que é importante começar bem o treino É importante acabar bem Sim, sim Muitos caras treinam legal E vão com esse desconforto pra casa Que é absolutamente normal Respeitados os níveis de carga que você está É absolutamente normal um desconforto Sim, sim Só que esse desconforto ele pode ser sanado agora Com exercício de Mackenzie Mackenzie era um fisioterapeuta neozelandês Que criou um sistema de autotratamento pra lombar E que funciona muito É um tratamento muito grande É o maior sistema de avaliação da coluna lombar E da coluna em si Mas eu vou passar um exercício que já ajuda muito, tá? Bora lá? Como se você fosse... Apoiar o cotovelo no chão Não é prancha Não é prancha Não é prancha Bem colocada Não é prancha Porque você vai estar com todo o abdômen colocado no solo Começa a ficar em torno de 2 a 3 minutos Na resposta Thiago, coloca a mão do lado agora Como se fosse fazer uma flexão Você vai estender a lombar sem tirar o abdômen E olhar pro pé Se você perceber que está tirando o abdômen Você avança um pouco a mão Coloca a mão aqui Estende bem 10 vezes Olhou pro teto 1 Voltou Não precisa parar Não contrai o glúteo Só na lombar 2 Estende e voltou 3 De boa 4 Nessa hora ele está mais saturado Vai doer mais o braço Porque é lombar 5 Mais uma Ti 10 Importante Descansa na posição inicial Sempre Descansa com o cotovelo apoiado no chão Eu recomendo pelo menos 100 repetições diárias Ele pode dividir isso de 10 em 10 Ele pode fazer isso agora 5 séries de 10 Depois no hotel fazer mais 10 Que isso vai ajudar com que ele acorde melhor amanhã Entre uma série e outra Percebeu que está descansado? Faz mais as repetições A hora que você sentir que está descansado Faz mais 10 Dobra a perna Só dobra Leve 8 9 10 Tenta segurar o joelho Você conseguiu 20 segundos Só 10 segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Relaxou Pessoal Esse foi mais um vídeo para vocês Um vídeo hoje totalmente técnico Totalmente Estrutivo Um treino de perna executado Desde uma sessão de fisioterapia Quiropratia Pegando a parte da mobilidade Para mim que sou um cara pesado Que tenho 130 quilos Eu ressalto isso bastante Porque a questão mobilidade para mim É uma questão que está muito Está no topo da pirâmide Para o peso que eu estou Então eu vim até Bauru Eu viajei 400 quilômetros Para mostrar para vocês Como lidar com isso Então a gente começou um treino de perna Desde a sessão Por isso que eu falo da raiz Desde lá da raiz No consultório do André Explicando todo o passo a passo Da mobilidade Essas dicas que tem Na hora que você chega na academia Até a execução do treino E a finalização do treino Quando a sua lombar Ela começa a pegar E isso acontece Não tem como Você que é pesado Termina o treino Muitas das vezes A sua lombar está gritando Então esse conteúdo É para você É um material fenomenal Não tem como falar Com esse material Se eu tivesse um conteúdo Desse Há dez anos atrás Que eu não tinha informação Meu Deus Eu estaria Acho que umas três Quatro casos acima Com essas dicas Eu espero que a gente Possa ter ajudado Nossa demais A gente pode gerar sempre informação É um prazer estar com você Que é meu irmão É isso E conta comigo Nós vamos estar juntos Boa demais Pessoal O André acabou de dizer para vocês Que ao invés de você chegar na academia Com toda aquela euforia Com o seu pré-treino batendo na cabeça E você sai catando carga Carga, carga, carga Em principal no treino de perna Dá uma paradinha E aí você vai ver Como você vai evoluir Na mobilidade dentro do treino Na execução E você vai evoluir muito nas suas cargas Aí você vai estar vivendo Uma verdadeira evolução Se você ficar batendo a cabeça Só socando peso Peso, peso, peso E você não olhar ao redor Do que é um treino Você vai demorar muito Mais para evoluir O Andrézão trouxe isso aí para a gente Sou um cara do seu nível Está se dando trabalho De vir aqui fazer tudo isso É isso O quanto não acrescenta Para quem está começando Exatamente Segue as dicas aí galera Brigadão Tamo junto aí É isso aí pessoal Dá o seu like Compartilha Informação aí com a gente mesmo Vai vir na janela Igreja Igreja exists